Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma outra resenha, como eu havia prometido, de alguns produtos que eu adquiri na loja da Sephora, tá? Quem não assistiu o vídeo pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, que é das comprinhas na Sephora. E aí eu prometi que eu ia fazer uma resenha de cada produto, e eu já fiz da paleta da Too Faced, né? Já assistiu? Se você também não assistiu, corre lá pra ver, tá? E hoje eu vou fazer uma resenha deste produtinho aqui, que eu já falei pra vocês bastante dele, até em outros vídeos. Que é um gel pra sobrancelha, tá? Da Benefit, é o Ka Brown, sabe? Tipo, Kabum, Ka Brown. Então eu vou fazer uma resenha bem rapidinha, te mostrando como que usa isso. Não tem segredo, mas eu quero que vocês vejam como eu faço e como eu uso, tá bom? Mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá bom? E também, ao final, você pode dar seu like, caso você tenha super gostado do vídeo. Você também pode deixar o seu comentário, e também você pode compartilhar, hein? Que tal? Então fica aí, ó, que eu já vou te mostrar. Bom, então, o produto, ele é assim, tá? Como eu já acabei de mostrar. Aí, ele abre aqui, você é de rosca, ó. Ops! Disfarça. Tá. Então, ele é de rosca, tá? Abre, é assim. A minha cor é a 2, que ele é um marrom mais acinzentado, que combina mais com os tons dos meus pelos da sobrancelha. E aí, você puxa e ele é o pincelzinho, ó, chanfrado, tá vendo? Próprio, pra sobrancelha, tá vendo? Então, ele fica guardadinho aqui. Então, assim, é, eu acho isso bem legal, porque você nunca perde, né? Não que eu perca as coisas, né? Então, ó, peguei o pincelzinho, você pode, inclusive, encaixá-lo aqui, ó, e usar assim. Ou você pode usá-lo só assim, tá? Eu vou usá-lo só assim. E não tem segredo, tá? Você passa um pouquinho ali, do cremezinho. Ó, que é o que eu vou mostrar pra você. Que você faz um primeiro, o contorno, que fica mais fácil. Se você fizer o contorno da sobrancelha, como se você realmente desenhasse ela, pra depois preencher, tá bom? Assim, ó. Gente, o ideal seria que a minha sobrancelha estivesse bem feitinha, tá? Num mundo ideal, ela estaria tirada, feitinha, tal, etc. O fato é que não está, tá? Então, vocês ignoram aí se não tá bem certinho, se tem uns fios mais, tipo, fora do lugar. Mas, assim, os pelos da minha sobrancelha, eu também já comentei em algum vídeo, eles são mais rebeldes, assim. Então, eles meio que têm vida própria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho poucos pelos. Não parece, assim, né? Mas eles são poucos. Então, às vezes, por exemplo, se eu tirar um fio daqui do meio, tipo, ah, não, só tá ali, tá um pouquinho comprido, fica um buraco, entendeu? Então, assim, tem que... a pessoa que tira a minha sobrancelha, ela toma muito cuidado pra isso. E eu quase nunca tiro sozinha. Às vezes eu dou uma limpadinha aqui embaixo, óbvio, né, pra não ficar... Se bem que eu tenho realmente pouco, não cresce muito mesmo. Mas, ó, então, não está feitinha, tá perfeito, então, ignorem isso, né? Vamos pro produto. Agora, eu passo um gel transparente, que é um gel fixador, digamos. Esse que eu tenho também é da Benefit, tá? Ele vem assim, parece um rimeuzinho. E ele é transparente, mas você tá vendo que tá marrom? Tá marrom porque eu passo por cima do gel, então, né, acaba pegando a cor. O meu já tá quase seco, assim, mas tudo bem. Vamos passar aqui. Ele dá uma fixada, dá uma penteada e dá uma organizada, assim, ali nos fios e tal, dá um acabamento, tá? Além disso, ele aumenta a durabilidade da sobrancelha ali, feita, né, com esse produto. Porque ele é tipo um gel fixador, assim, também. E pra finalizar, este produtinho aqui, ó, também da Benefit, tá? Ele é um lápis iluminador, tá? Então, eu passo pra dar aquela destacada na sobrancelha. Quer ver? Ó. A franja é aquela história que a gente já sabe, né? Mas, ok. Tá? Então, assim, deixa eu só tirar um pouquinho. Tá vendo? Dá uma iluminada, assim, ó. Então, fica assim, tipo, destacada. E ainda agora, você pode realmente passar um iluminador, caso você use, caso você tenha feito uma maquiagem mais glamurosa, assim, que você queira passar aqueles iluminadores bem legais, assim. Tá? Você pode passar sem nenhum problema. Mas esse daqui, ele dá aquela iluminada discreta e opaca, tá bom? E eu sempre uso porque realmente dá um acabamento bem legal, tá bom? E aí, gostou? É um produtinho legal, né? Então, você vê que não tem segredo, né, pra usar. A minha dica é bem básica, mas eu quis mostrar pra vocês como que eu faço, tá? E eu quero dizer que eu recomendo esse produto. Não é a primeira vez que eu compro, tá? Esse já é o meu segundo. Ele dura bastante, obviamente, tá? Claro que você nunca pode se esquecer de deixar bem fechado, porque senão ele resseca, daí já é. Mas, ele dura bastante, é um potinho pequenininho, mas ele dura bastante. E eu recomendo porque eu acho que deixa com um aspecto bem meio natural e mais bonito a sobrancelha. E, além disso, tem várias cores que você pode combinar com o seu tom de pele, com o tom dos pelos da sua sobrancelha. Tá bom? Que bom que você ficou aqui comigo, que bom que você assistiu. Volte sempre aqui pra me visitar, pra ver meus vídeos. E também, ó, como eu já disse, deixa aí seus comentários, dá seu like, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Muito bom estar aqui com você. Deus te abençoe muito, Deus te ilumine e te proteja, tá bom? Beijo, 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 beijo rosa! Tchau!